Música Boa tarde, qual é o levantamento que o Simbio Ojas pode nos trazer desse Natal de 2018? Boa tarde a todos os amigos e internautas do Clique. Nós fizemos algumas pesquisas nesse intervalo dos dois domingos que o comércio abriu. Na segunda-feira do primeiro domingo, depois na quinta e hoje na parte da manhã mais alguma pesquisa com alguns empresários. Entramos em contato com mais de 30 empresários para te dar uma noção como foi. Referente aos domingos, foi surpreendente. O domingo, principalmente o último agora, teve uma repercussão muito boa. A gente entende que ações como o passe livre que teve nos dois domingos deu um reflexo muito bom na questão do movimento do centro, do pessoal nas lojas, o horário também mais esticado que foi feito durante a semana. Então, nos dois domingos a gente ouviu muito de alguns lojistas que venderam bem no primeiro, outros venderam bem no segundo domingo, mas a palavra bem latente que teve das empresas foi satisfatória. Satisfação foi uma palavra muito forte dentro de todas essas pesquisas que a gente fez. Teve algum setor que tem percebido que se destacam mais, por exemplo, eletrônicos, roupas, calçados? A confecção, a confecção esse ano chamou a atenção. Então, nessa pesquisa, o setor de confecção foi o setor que mais teve um crescimento dos contatos que se teve. O pessoal de imóveis e eletro, não muito. Eu acho que a opção mudou um pouquinho o foco do consumo e nos chamou a atenção mais nessa área de confecção e foi bem forte o aumento. Pode-se dizer que a campanha feita pelo Sindicato Lojas ajudou bastante nessa satisfação disso? Eu tenho uma convicção muito grande dessas empresas que entramos em contato, em torno de 70% ou chegou no mesmo resultado do ano passado ou teve crescimento. E eu entendo que do ano de 2018, onde se teve várias situações, eleições, Copa do Mundo, essa instabilidade toda econômica e política que o país teve, tu chegar aí no final do ano, hoje 26 de dezembro, e pegar dos empresários, 70% dos empresários achando que o dezembro para eles foi satisfatório ou que tiveram algum crescimento, eu entendo sim que essa campanha que o Sindicato Lojas, junto com outras entidades, junto com a prefeitura, fez com essa hashtag Compre em Camacuã. Porque eu, particularmente, eu sempre digo e sempre vou dizer que eu sou fã do comércio camacuense. Eu entendo que o comércio camacuense é muito bem preparado em todos os sentidos e que nós não perdemos para grandes centros como Pelotas, como Porto Alegre, mas que precisávamos nos posicionar enquanto a isso, nessa valorização do comércio local. E essa ação, ela veio a encontro disso, tenho a convicção e acho que a gente tem que continuar nessa batida aí para a valorização do comércio local, para que possamos cada vez mais fortalecer o nosso comércio, dar condições do nosso comércio estar cada vez mais gerando empregos e não na questão de demissões. E eu acho que conseguimos plantar uma sementinha dessa valorização do comércio local. Essa campanha, ela foi aderida pela maioria dos comerciantes? Foi, foi. Porque ela foi uma campanha, assim, ela gerou muito forte na questão da rede social. Então, a rede social, nós batemos muito na rede social, a hashtag, adesivos em vitrine, era lindo ver, ainda tem vitrines com adesivo da campanha, camisetas, que foi algo que a gente, que nos surpreendeu, e mais de 400 camisetas distribuídas no comércio da campanha do Natal Parceiro, com a hashtag CompreCampan. Isso vem em conta também de tu inserir o colaborador, que é parte fundamental do comércio, são os colaboradores, que eles precisam se inserir, eles precisam se sentir no clima de Natal para também estar motivados para o cliente, né? Que é o maior motivo de um comércio, de uma empresa estar de portas abertas, são os seus clientes. Então, eu entendo que isso, sim, deu um resultado. Já estamos com muitas ideias para o Natal Parceiro 2019, e eu acho que terminamos essa etapa aí, positivo. Em relação a outro fator que também deve ter influenciado muito nessa satisfação, foi o passe livre. Eu queria saber de quem foi essa iniciativa, como é que funcionou essa parceria para poder acontecer esse passe livre. O passe livre é algo que em grandes centros ele já funciona, e em Camacuãi já se teve muitas tentativas de conseguirmos o passe livre. O passe livre surgiu dentro de uma reunião, dentro do Sindicato, na reunião, com outras, com a prefeitura, com outras entidades, onde também estava o pessoal da FUBA, no nome do Marcelo, estava o secretário Mário, estava o secretário Sidney dos Comércios, onde se ventilou essa questão do passe livre. Pô, por que não? Vamos tentar dano. E marcamos um encontro com o prefeito, e o prefeito comprou a ideia da questão do passe livre, e ele articulou isso com as empresas do transporte. E aí, a partir dessa ideia, onde ele comprou, ele disse, não, deixa para mim, que eu vou tentar esse ano dar esse pontapé inicial no passe livre. E ele teve o mérito de negociar com as empresas e foi muito feliz de ter conseguido. E aqui, quero aproveitar para parabenizar as empresas de transporte que deram a sua contribuição. E eu entendo que as coisas, elas só têm um desenvolvimento e evoluem quando cada um dá a sua contribuição. Então, as empresas estão de parabéns aí por comprar essa ideia, por auxiliar na fomentação do comércio. Então, assim, eu costumo dizer que desde o início do projeto do Natal Passeio, na primeira reunião, nós conseguimos trocar a palavra eu pela palavra nós. Então, todos contribuíram para que fizéssemos esta campanha, fizéssemos essa hashtag, fizéssemos o Natal Passeio ser um sucesso, onde terminamos no domingo, com um show do Capitão Faustino, com um show do Rio de Uruguaiana, onde me parece, onde tem esses dados reais, que se bateu o recorde de público no domingo, aqui na praça. Então, isso é a colaboração de todos. Ninguém consegue fazer isso sozinho. Eu acho que a parceria público-privada, ela tem que acontecer. e, neste momento, nesse evento que foi feito, ela aconteceu, assim como o Sesc mesmo, que foi outro grande parceiro, sempre uma entrega muito grande para a comunidade, para a cidade, desde o início se empenhou. E são essas ações que acabam fortalecendo. Só para você ter uma ideia, que é algo que foi muito importante, no dia 23, na parte da manhã, a partir das nove e meia da manhã, nós começamos uma carreata para passar pelos bairros. Nós passamos por mais de dez bairros carentes da cidade, com uma carreata. levando o Papai Noel, levando o boneco do Sesc na carreata, levando, distribuindo o pirulito, distribuindo o bala para bairros carentes, extremamente carentes, onde parávamos no meio do bairro, o Papai Noel descia para tirar foto com aquelas crianças. E foi muito emocionante. É uma ação muito emocionante, porque além da questão toda de fomentar o comércio local, essa entrega social é muito bonita, porque também precisamos resgatar os dois viés do Natal. Se tem o comércio, e como presidente de uma entidade patronal, se tem o elo comercial, mas também tem o elo espiritual do Natal. Então, eu entendo que conseguimos ter esse equilíbrio, de ter o elo espiritual, de fazer o bem para o próximo, e também a questão comercial. E algo que também foi interessante, que passamos quase três horas de carreira. E nessas quase três horas, tinha uma caminhonete da FUBRA na frente, com uma locução, chamando o pessoal dos bairros, avisando sobre o passe livre, avisando que o comércio à tarde estaria aberto das 14h às 20h. e eu entendo que isso foi fundamental também para gerar essa expectativa e passar essas informações a um público maior, que daqui a pouco não tem acesso à rede social, não tem acesso à internet. E são essas ações que, creio, que fazem o todo do evento. Já se tem algum tipo de levantamento em números em relação ao que foi movimentado na economia, com esse mês de dezembro, como tem nessas primeiras semanas e nessas últimas vezes? Em números não, porque para isso até ficou muito recente. Esses contatos que o Sindylogs teve com algumas empresas, era muito mais para ver se o resultado foi positivo ou negativo pelo prazo curto. O que acontece? As empresas vão acabar fazendo fechamento de números depois do dia 31, porque ainda nós temos aí alguns dias de venda que podem nos surpreender, tem alguns ramos que o Réveillon fomenta ainda a venda, tem alguns ramos que isso funciona. Então, eu acho que algum número mais exato a gente possa dar para vocês a partir de primeira semana de janeiro, em questão de números. Mas, na questão de ter sido satisfatório ou não, com toda a convicção, foi satisfatório, sim, esta campanha e este Natal no comércio. Dá para se dizer, então, que manteu o mesmo nível dos últimos anos ou superou a maior parte do comércio? É, em torno de 70% das empresas, e eu considero isso satisfatório, 70% das empresas usou essa palavra que ficou até meio comum entre elas, satisfação. E a satisfação, ela é dividida entre ter o mesmo resultado do ano passado ou com algum crescimento. E por diante da nossa situação econômica, ter o mesmo resultado do ano passado já tem que ser considerado satisfatório. Então, por isso que a gente incluiu a satisfação como algo positivo.